No universo de Naruto, o ninjutsu elemental é uma das principais técnicas utilizadas pelos ninjas. A maioria dos shinobis consegue utilizar somente uma devido à grande dificuldade dessas técnicas. E hoje nós vamos conhecer os jutsus mais poderosos de cada um dos elementos em Naruto. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais um vídeo de Naruto aqui no canal, dessa vez comentando sobre os jutsus mais poderosos de cada elemento. E a gente tem vários outros vídeos de Naruto que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Eu recomendo que vocês assistam esses vídeos depois de assistir esse vídeo aqui. Eu vou deixar ao longo de todo o vídeo e na tela final, então assista o vídeo até o final. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando com o Relâmpago Kirin. O usuário cria um relâmpago extremamente poderoso. Ele atrai um raio diretamente nas nuvens de Trovon pra complementar o poder do seu ataque. E controlá-lo com o chakra. Devido a técnica utilizar um relâmpago natural, como notado por Zetsu, atinge o solo em um milésimo de segundo. É uma das técnicas de relâmpago mais poderosas que existe. No entanto, o tempo de preparação da técnica diminui sua eficiência. Se não houver nuvem de trovão na área onde o usuário está, ele precisa produzi-las com técnicas de fogo. Uma vez que uma fonte de raios é adquirida, formar e orientar o relâmpago requer muito pouco chakra. Além disso, o uso parece destruir as nuvens de trovão, já que o céu fica limpo após o uso dessa técnica. Como tal, essa técnica só pode ser usada uma vez em uma luta, e pode destruir uma montanha inteira. O próximo é o fogo com o Amaterasu. O Amaterasu é uma técnica ocular do Mangekyou Sharingan, dito como a técnica de fogo de mais alto nível e a representação do mundo material e luz. Uma técnica que consiste em materializar chamas negras no ponto de foco da visão do usuário. Em situações comuns, é quase impossível evitar o Amaterasu. No entanto, se o alvo conseguir se mover rápido o suficiente para evitar ser focalizado, será impossível materializar as chamas no local desejado. As chamas negras podem continuar queimando por sete dias e sete noites, sendo impossível extingui-las com água ou outros métodos normais, a menos que o usuário as apague de acordo com a sua vontade. As chamas negras do Amaterasu, que dizem ser o fogo do inferno, e também dito que elas são tão quentes quanto o sol, queimam qualquer material, inclusive outras chamas, até que restem apenas suas cinzas. Ao longo da série, alguns objetos mostraram certo grau de impermeabilidade às chamas, como a areia com infusão de chakra de Gaara, e o manto de chakra na versão 1 de Naruto. Agora com a terra, estilo terra técnica sanduíche. Nesse jutsu, o usuário cria duas formações rochosas enormes que fecham-se sobre os seus adversários dos dois lados opostos, com uma força tremenda, quebrando tudo apanhado no meio. Ambas as formações são capazes de superar até mesmo a estátua demoníaca do caminho exterior em tamanho, e cada uma tem um símbolo de Iwagakuri escrito em cima delas. Kitsuchi afirmou que essa foi a técnica mais forte e permanente, como prova do potencial destrutivo dessa habilidade e sua dificuldade. No anime, essa técnica mostrou-se capaz de ser manipulada de acordo com o tamanho necessário, podendo ser utilizada em menor escala para prender um grupo de ninjas. Com o vento, nós temos o Hazen Shuriken. O Hazen Shuriken crie inúmeras lâminas de vento microscópicas que danificam gravemente o corpo em um nível celular. Ele produz tantos ataques individuais que mesmo o Kakashi Hataki não era capaz de contar todos com seu Sharingan. As lâminas de vento rompem todos os canais nervosos do corpo, deixando o alvo incapaz de se mover depois de ser atingido. Elas também atacam todo o sistema de circulação de chakra, que não pode ser reparado por qualquer tipo de ninja médico. Dependendo da gravidade da lesão, a vítima pode ser capaz de nunca mais conseguir executar uma técnica novamente. Devido ao Hazen Shuriken causar o mesmo dano ao braço do Naruto quando ele usa essa técnica sem lançá-la ou sem arremessá-la, a Tsunade classificou como unkinjutsu e compara os efeitos da técnica com os do veneno ou de um veneno. Após aprender a usar o senjutsu, Naruto aperfeiçoa essa técnica para arte sábia Hazen Shuriken. Isso permite que ele o arremesse em seus adversários e elimina a ameaça de danificar-se com a técnica. Outra melhoria é que a Shuriken agora se expande depois de ter sido arremessada, compensando a mira imprecisa ou adversários fugindo, através de um alargamento da área de efeito, atingindo seu inimigo. No entanto, ele pode arremessar o Hazen Shuriken tão rápido que isso é raramente necessário. Quando arremessado, o Hazen Shuriken se torna o ataque mais rápido de Naruto, capaz de atravessar toda uma cratera do Shibaku Tensei, que era mais ou menos do tamanho de uma pequena montanha. Isso aí num único segundo. Quando explodiu, ele levou uma grande parte dessa mesma área. Seguindo, nós temos a Água, estilo Água Grande Projétil do Tubarão. O usuário cria um tubarão gigantesco fora da água e empurrando-o as duas mãos para frente, ele envia para o seu adversário. O que torna essa técnica tão poderosa é que ela é capaz de absorver o chakra da técnica do adversário e, por sua vez, usa esse chakra para crescer ainda mais, se tornando cada vez mais poderoso. Portanto, quanto mais forte for a técnica do adversário, mais forte essa técnica será. Ela foi capaz de combater por um curto período de tempo o tigre do amanhecer de Maitogai. Agora com a lava, nós temos a arte sábia Hazen Shuriken do estilo lava. Acessando o chakra de Son Goku, Naruto cria um enorme Hazen Shuriken infundido com o estilo fusão, que possui um núcleo de rocha fundida com lâminas que emitem um vapor escaldante. Naruto pode arremessar o Hazen Shuriken e, ao seu comando, a esfera e as suas lâminas podem se expandir e dilacerar o alvo. O ataque é tão poderoso que foi suficiente para cortar o tronco da árvore divina completamente. Com o magnetismo, nós temos a arte sábia Hazen Shuriken do estilo magnetismo. Naruto, usando o poder do Shukaku, cria um Hazengan com manchas semelhantes à do selo amaldiçoado da besta e, em seguida, despedaça a esfera em seu oponente da mesma forma como um Hazengan normal. Após ser atingido com essa técnica, as marcações se espalham rapidamente através do corpo do alvo e o prende. Mais um e nós temos a arte sábia presa da luz do estilo tempestade. Após combinar o estilo tempestade com a energia natural, o usuário emite um poderoso feixe de luz para bifurcar o inimigo. Ao utilizar a técnica, o Madara foi capaz de, inclusive, cortar uma esfera do caminho da verdade. Uma vez que se propaga na velocidade da luz, torna-se quase impossível de desviar. Gelo Espelhos demoníacos de cristal de gelo. A capacidade abominável e enorme transmitida apenas dentro do clã Yuki. É uma técnica envolvida em muitos mistérios. Dizia-se que nenhum método da existência poderia derrotar essa técnica. Em um instante, vários espelhos de gelo são criados em torno do inimigo, refletindo nada, apenas o Haku. O adversário está preso em uma cúpula de 21 espelhos flutuantes feitos de gelo. 12 permanecem ao nível do solo e 8 flutuam acima dos 12 primeiros, inclinados em direção ao chão. E o espelho final é acima do resto e virado para o chão. Uma vez que o Haku entrou nos espelhos, é possível para ele se mover entre os espelhos na velocidade da luz. É quase impossível de seguir os ataques enviados a partir desse movimento incrível. Com todo o espelho mostrando seu reflexo, pode-se dizer que é impossível ver todos os ataques do Haku. Mesmo que o oponente tente atacar o corpo real, Haku já se muda para outro espelho. Sem os olhos como o Sharingan, será impossível manter o controle dele. Se o espelho em que o Haku está é quebrado, ele pode saltar de um dos fragmentos e continuar o seu ataque, ou se mudar para outro espelho. A técnica requer uma grande quantidade de chakra em sua execução. Portanto, há um limite de quanto tempo o Haku pode mantê-la ativa. Explosão C0 Deidara usava sua kekei genkai do estilo explosão em conjunto com a sua argila e sua arte final, o C0. Essa é uma técnica suicida usada como último recurso. Deidara revela uma boca no peito que é costurada. Depois de desfazer os pontos, Deidara a alimenta com uma grande bola de argila. A boca no peito tem uma conexão direta com o seu coração para conseguir reunir uma grande quantidade de chakra. Em seguida, ele amassa o chakra diretamente nos meridianos do coração e continua a fazê-lo sem interromper até o momento da explosão. Seu chakra explosivo então se manifesta em suas veias, influindo através de seu corpo. Estas veias depois se transformam em uma esfera, que lentamente começa a criar rachaduras e detona, produzindo uma explosão original que abrange um raio de explosão de 10 quilômetros. Com o calor, nós temos estilo calor, assassinato de vapor extremo. O usuário cria várias esferas de fogo que se assemelham a pequenos sóis. Essas esferas giram em torno do usuário e podem ser livremente controladas para atacar os inimigos. Quando uma esfera toca o adversário, ela aparentemente evapora toda a água dentro do seu corpo, deixando-os desidratados em estado mumificado. Quando isso acontece, o vapor pode ser visto ou emitido do corpo do oponente. No entanto, essa técnica é vulnerável ao estilo água e pode ser utilizada para dissipar o calor, tornando-se de vapor, estilo ebulição, técnica da névoa qualificada. Meita Erume Akinta Mizukage cria uma nuvem de névoa que ela libera da sua boca. Essa névoa tem propriedades extremamente corrosivas, capazes de derreter até mesmo os ossos do Susanod Sasuke. A técnica tem uma desvantagem inerente, que são os efeitos indiscriminados, limitando seu uso em áreas que não contêm aliados. No caso em que a névoa escapa da área de contenção, o utilizador pode ajustar o nível de pH para níveis mais seguros da névoa. Embora a névoa seja corrosiva para todos ao seu redor, o usuário parece ser imune a ela, já que Mei utilizou em uma área fechada, sem pôr em perigo a si mesma. Tufão, estilo Tufão, grande rajada consecutiva de ventos extremos. Uma Kekigenkai que é uma natureza avançada do estilo vento. Após criar um poderoso tornado de vento, o usuário convoca uma corrente de vento no sentido oposto, criando uma enorme espada capaz de ceifar plantações e cortar florestas, sendo forte o suficiente para empurrar até mesmo o Susanod Sasuke Uchiha. Madeira, arte sábia do estilo madeira, as milhares de mãos verdadeiras. Depois de entrar no modo sábio, Hashirama cria uma estátua de madeira de proporções titânicas, facilmente capaz de empequenar Kurama em tamanho completo. Milhares de mãos se originam em volta da estátua em inúmeras linhas concêntricas, enquanto suas duas mãos principais estão entrelaçadas. A estátua pode servir para uma variedade de propósitos na batalha para lutar em nome de Hashirama, para defender e mesmo para usar outras técnicas com ela. O tamanho dessa técnica faz com que seja quase impossível atacar o próprio Hashirama. Ele também pode separar a sua parte principal do seu arsenal, prevalecendo para aumentar sua mobilidade e se adaptar a uma situação que exige mais velocidade. Com a sua imensa força, ele pode agarrar uma besta com cauda com facilidade e mantê-la no lugar, deixando-a incapaz de se mover. Hashirama pode usar a técnica sexagenária do estilo Hokage, Kakuan, entrando na sociedade com mãos trazendo felicidade, em conjunto com um humano de madeira sobre a cabeça da estátua, para suprimir e eliminar qualquer controle direto sobre a besta com cauda. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, eu quero saber o que você achou desse vídeo, se você concorda ou não, e comenta aqui embaixo as suas opiniões, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Não esqueça que a gente tem vários outros vídeos de Naruto que eu acredito que vocês vão gostar. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, estou deixando aqui na tela final os últimos dois vídeos aqui do canal que eu acredito que vocês vão gostar, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!